Muito bom, gente. Vamos continuar o nosso curso de previdenciário. A gente vai começar a ver agora os serviços da previdência social. Vamos começar a ver agora os serviços da previdência social. Beleza. O que é isso? É assim, o regime geral de previdência social é um sistema de seguro. Nós adotamos desde a primeira lei, a lei Eloy Chaves, de 1923, o sistema alemão, que é o sistema de seguro. É basicamente, tem caixas de previdência, empregador põe um pouquinho, empregado põe um pouquinho, trabalhador. Quando existe um sinistro, ou seja, o fato gerador, retira daqueles recursos o valor do benefício. Então, é um sistema de seguro, o sistema do regime geral de previdência social. Legal. E como que funciona esse seguro? A única diferença é que esse seguro não tem previsão em contrato, como tem a maioria dos seguros, e sim na lei. Mas é um grande sistema de seguro. Beleza. Bom, e quais benefícios que eu tenho? Nós chamamos, tecnicamente, os benefícios de prestações. Então, na verdade, as obrigações que possui o INSS, como segurados e dependentes, nós chamamos de prestações. Prestações é um gênero do qual existem duas espécies. Os benefícios, sei lá, por exemplo, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-recusão, auxílio-doença. Os benefícios, que são devidos aos segurados e dependentes, e os serviços, que obviamente não tem natureza pecuniária. São prestação de serviços, que são o serviço social, a habilitação e a reabilitação social. Então, o serviço social, habilitação e reabilitação, são os três serviços da previdência social. Tá bom? Beleza? Vamos estudá-los. Primeiro aspecto que a gente poderia comentar é o seguinte, serviços não têm carência. Você tem direito ao serviço, os segurados e, regra geral, inclusive, os dependentes, independentemente do recolhimento de qualquer contribuição. Eles não têm carência, porque essa ideia de carência para a previdência, ela tem mais sentido para os benefícios, porque daí tem a questão pecuniária. Ninguém, obviamente, vai entrar, vai se filiar ao regime geral de previdência social para receber o serviço social, para receber a reabilitação, porque não tem nada a ver com questão financeira. Vamos entender o que são esses serviços. Vamos lá. Bom, então, primeiro lugar, o serviço social. Eu trouxe até para a gente estudar, porque da forma como cai esse serviço, normalmente, eles repetem um pouco a legislação. Então, por essa razão, eu trouxe aqui os textos de lei. A gente vai comentando, claro, para não ficar cansativo, mas por essa razão, vou figurar, forçar um pouquinho mais texto de lei. Vamos lá, gente. Então, artigo 88 do 8.213, trata de serviço social. Compete ao serviço social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a previdência social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Puxa, Omar, bonito isso daí, mas o que eles quiseram dizer? Muito fácil, gente. Em primeiro lugar, serviço social não tem nada a ver com assistência social. Cuidado. Porque eu sei que, claro, serviço social, tem até faculdade de serviço social. Não, não é isso. Serviço social para fins previdenciários é o apoio, a orientação que qualquer segurado ou dependente tem o direito de ter quando ele se dirige a um posto, a uma agência do INSS ou quando ele, hoje em dia, por meios de informática, por meio da internet ou por telefone, ele tem contato com a previdência objetivando conseguir a concessão de um benefício. Então, é isso. Vamos falar bem claro. Tudo isso que a gente está estudando é técnico, é difícil. Para nós que tivemos a oportunidade de estudar, imagina para uma pessoa semi-analfabeta ou até inclusive analfabeta, mas que tem direito a uma aposentadoria, tem direito eventualmente a uma pensão por morte. Como é que ele vai saber, por exemplo, o que é início de prova material? O que é prova testemunhal idônea? Até o termo, termos difíceis. Como é que ele vai saber o que é PPP? Como é que ele vai ficar olhando para você, aquela pessoa simples, vai falar, meu Deus do céu, o que é isso? E ele não é obrigado a estar acompanhado de advogado quando ele vai pleitear o benefício na via administrativa. Então, o Estado brasileiro, por meio do INSS, mais especificamente, por meio do serviço social, tem a obrigação de orientá-lo corretamente. É isso. Depois, quando ele for para o judiciário, vai estar acompanhado, vai estar acompanhado de um profissional, de um advogado, que vai falar por ele. Mas antes do poder judiciário, até para evitar muitas vezes que o processo tenha que acabar, que se iniciar, o problema se resolver junto ao poder judiciário, você vai fazer o quê? Resolve, orienta a pessoa, fala os documentos que ela tem que trazer certinho, explica o que é justificação administrativa, explica o que é um PPP, como que ela tem que pedir o PPP, como tem que estar preenchido o PPP, o perfil profissional previdenciário, ou quaisquer outros documentos. Legal? Olha, o serviço social é um serviço muito legal, que tem correlação com o direito à informação, tem correlação com o direito que todo segurado e independente tem, há uma orientação, perfeito? Que lhe permita o quê? Receber o seu benefício sem nenhum tipo de problema, o mais rápido possível. Bom, ainda com relação ao serviço social, será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial aos aposentados e pensionistas. Veja, aqui é só uma questão de hierarquia na ordem de preferência. O que terá uma prioridade maior, claro, em caso de impossibilidade de atender a todos o melhor possível, será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária. Então, será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária, que é o quê, gente? Auxílio-doença, basicamente é auxílio-doença. Então, auxílio-doença, você, obviamente, precisa do dinheiro para ontem, né? É diferente, por exemplo, se você já recebe uma aposentadoria, uma pensão por morte, você quer uma revisão. Então, sei lá, você recebe R$2.000 por mês, você acha que o correto é R$2.500. Por exemplo, você não tenha direito. Mas, obviamente, que não é a mesma coisa que você está sem nada. Então, pessoa que está em benefício por incapacidade, se ela ficou doente, ela não está mais trabalhando, não pode mais trabalhar, mas as contas continuam vencendo. Então, por isso que tem que ter uma prioridade. E, depois do benefício por incapacidade, a gente vai ter uma atenção especial aos aposentados, os três, quatro tipos de aposentadorias, e os pensionistas, normalmente, são pessoas mais idosas. Parágrafo segundo. Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários, serão utilizadas intervenção técnica, assistência de natureza jurídica. Veja, não é igual um advogado te atender, mas o servidor de INSS, conhecendo a legislação, ele vai orientar, olha, você vai fazer isso, aqui não tem mais jeito, o INSS vai perder, vai para a justiça. São orientação. Ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive, mediante celebração de convênios, acordos contra... O que é isso, gente? Poxa vida, contato com a empresa. Às vezes é importante, a empresa não quer fornecer o PPP, a empresa não quer readaptar um empregado, a empresa não quer cumprir com as suas funções, às vezes, inclusive, no que diz respeito a receber um empregado, não quer orientar corretamente. Então, tudo isso daqui, o INSS vai entrar por meio do serviço social, certo? Então, são os vários... A ideia seria que o servidor ajudasse efetivamente o segurado. Ah, mas é assim, na prática? Mais ou menos. Eles orientam, claro que orientam, e tem muito bons servidores, excelentes servidores na Previdência, mas tem poucos. A gente sabe que está faltando até, inclusive, precisaríamos ter o mais rápido possível o concurso. Então, na prática, não conseguem dar aquele apoio, por falta de recursos humanos, o que eles não conseguem atender exatamente o que eu acabei de ler para os senhores. Mas, pelo menos para fins de concurso, seria essa a ideia do serviço social. O que mais? Vamos ver agora um serviço que cai até mais. A habilitação e reabilitação social. O artigo 89 da Lei nº 8.213 fala o seguinte, gente. Habilitação e reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho e às pessoas portadoras de deficiência os meios para reeducação e de readaptação profissional e social, indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Bom, é o seguinte, esse serviço é muito importante, que é reabilitação e reabilitação profissional e social. Bom, em primeiro lugar, habilitação é dirigido para pessoas deficientes. Por outro lado, reabilitação é dirigido para pessoas que já trabalharam, exerceram uma profissão sem ser deficientes e, em decorrência de uma doença ou lesão, não podem mais exercer aquela profissão que originariamente desenvolviam. Tem que ser reabilitadas para outra profissão. Então, habilitação tem o quê de primeira atividade? Então, eu tenho diante de mim uma pessoa com deficiência e eu tenho que habilitá-la para uma função que esteja adequada à sua condição. Claro que a situação do deficiente é muito aberta, muito genérica, tem deficiências mais graves, mais leves, então, não importa. Eu analiso aquele ser humano, aquela pessoa e falo o seguinte, para você, eu vou dar um treinamento, que são treinamentos, né, dirigidos para que você possa exercer uma função adaptada, claro, à sua condição. Então, habilitação deficiente. Reabilitação. Eu também, claro, também é aberto. Eu chego para algumas situações e falo o seguinte, bom, você não pode mais exercer essa função que você exercer habitualmente. Qual que você pode exercer? Então, você vai ter um treinamento de alguns meses na Previdência para que você possa ganhar novos conhecimentos, novas habilidades e poder, fruto disso, claro, ter uma outra atividade. Qual que é a ideia da habilitação? É evidente que é a inclusão social. E reabilitação? A reabilitação, a gente está muito ligada a como eu faço para não aposentar por invalidez pessoas jovens. Essa é a ideia. Por exemplo, vou dar alguns exemplos que eu mandei para a reabilitação. Eu, como juiz, mandei para a reabilitação. Nunca vou esquecer, um rapaz, 27 anos, segundo grau. Falo porque quando a gente pensa em benefício por incapacidade, você vê cada pessoa. Não olha uma doença. A doença atinge as pessoas de forma muito diferente. Você faz os três olhares. Qual doença ou lesão, qual profissão e condições pessoais. São os três olhares. Então, você tem um ser humano concreto, não algo genérico. Então, eu me lembro que o rapaz era um coletor de lixo, 27 anos. No segundo grau. Então, rapaz muito jovem e ele tinha epilepsia não controlada. Então, o médico, perito da justiça, falou o seguinte. Olha, esse rapaz, ele tem toda uma vida pela frente, profissional, não tem problema nenhum, tem uma boa formação até do seu ponto de vista de educação formal, mas ele não pode continuar com essa profissão que ele já possuía há alguns anos. E daí foi agravando a questão da epilepsia. Então, ele não podia mais. Então, acabou. Coletor de lixo não dá, porque você pula do caminhão e tal. Não é possível. Ele pode se machucar, machucar outras pessoas. Não é possível. Perfeito. Só que você vai aposentar um rapaz de 27 anos. Aposentar por invalidez um rapaz de 27 anos, na prática, significa limitá-lo para sempre. Ou ele poderia fazer uma faculdade, poderia ter uma outra profissão até que ganha mais, ter mais prestígio social. Não, você chegou lá e aposenta por invalidez. Então, qual que é a ideia? A ideia é a reabilitação. Ele foi, passou pelo treinamento, né? Que é a reabilitação social. E daí ele entra para as chamadas cotas, que a gente chama popularmente de cota para deficiente. Mas, tecnicamente, são as cotas para habilitados e reabilitados da previdência social. Não precisa ser necessariamente deficientes. Claro que tem também. Habilitado é deficiente. Mas, pode ser também os reabilitados. Portanto, habilitados e reabilitados da previdência social. Ok? Então, é o que a gente está começando a estudar agora. Vamos dar uma olhadinha aqui no parágrafo único. A reabilitação profissional. Aqui, mais especificamente, a reabilitação. Ela compreende fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção. Quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional. Não necessariamente. Como é esse caso que eu acabei de falar para vocês. O órtese tal não serviria para nada. Mas, em alguns casos, a pessoa teve uma lesão, por exemplo, e, como por meio de uma prótese, uma órtese, ela vai poder voltar a trabalhar. Então, se necessário, quem vai conceder isso? Não é o sistema único de saúde. O sistema único de saúde pode até com outro olhar. Para a pessoa poder ter uma vida social, por exemplo. Mas, aqui, é com um olhar profissional. Ah, não. Você precisa disso para ter uma vida profissional. Com uma prótese, com uma órtese, com outros instrumentos, você consegue se locomover e, consequentemente, ter essa condição de voltar para o mercado de trabalho. Beleza. Então, a reabilitação, ela não é só um curso. Ela também diz respeito a aspectos materiais, se necessário for. Está perfeito? Bom, então, a gente continua, a gente encerra esse bloco, e a gente continua, no próximo bloco, estudando os serviços da previdência social, mais especificamente, habilitação e reabilitação social. Até uma próxima, Carice. Tchau, tchau.